Andar com facas ou qualquer outra arma branca agora está proibido no Rio de Janeiro. A lei foi sancionada pelo governo Luiz Fernando Pesão, governador. Quem for flagrado portando facas, punhais ou qualquer objeto com lâminas que tenham mais de 10 centímetros, vai receber uma multa. Essa multa pode variar entre R$ 2.400 até R$ 24.000. Só não vai ser multado quem estiver levando esses objetos em bolsas, malas, sacolas, ou porque fabrica ou porque trabalha com facas. É o caso, por exemplo, dos chefes de cozinha ou dos estudantes de gastronomia. Outra coisa que também começou a valer no Rio é a lei que classifica o crime de roubo de bicicleta. Agora, com esse projeto, além da mudança nas delegacias, a Secretaria de Segurança Pública vai ter que informar todos os meses a data e o local onde os roubos aconteceram. Essa medida foi baseada num pedido dos próprios ciclistas, lembrando que toda essa discussão veio à tona por conta dos recentes ataques com faca e roubos de bicicleta.